Em suas redes sociais a cantora Fly fez um vídeo comemorando Nego Di estar no paredão E antes de tudo eu quero pedir para você que está assistindo deixar um joinha que é muito importante para o nosso canal Fly disse que quando ela participou do Big Brother passado Nego Di postou vários vídeos falando mal dela e de outras meninas da casa Vamos assistir o vídeo? Não vai mais precisar ver ela, gente, vai resolver isso para você Meu dedo cai, miséria, mas tu cai, tu sai Na feira, dia de boca de sandália sai No dia de sua eliminação eu faço um vídeo parecido para você, né, Rudi? Com o que você fez com todas as meninas da casa na edição passada Falou mal do Big Brother, não sei o que Vamos lá Um dia da caça e outro do caçador, né, bebê? Que checkmate da Sara, hein? Maravilhosa 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 Maravilhosa